É de problema da Ucrânia, não é se você vai dar tanques ou não, é um problema que o país é menor que a Rússia, que não tem condições, não tem reservas humanas, é uma guerra convencional, como é uma guerra convencional, pesa muito o volume de tropas, pesa muito o poder industrial, os números, uma guerra convencional, os números fazem muita pressão, é isso que vocês têm que entender. Numa guerra convencional, como é o caso da Ucrânia, os números fazem muita pressão, então dificilmente a Ucrânia vai ter condições de vencer a Rússia, dificilmente. Ué, Selperner recebeu, mas qual a diferença, gente, ter 14, vocês acham que essas coisas fazem diferença, que a diferença é fazer 50 leopardo, vai ganhar de um milhão de soldados? Faz diferença nenhuma, cara, faz diferença para esse canal de moleque, que enrolam vocês, que ganham dinheiro, as custas da inocência de vocês, é isso que faz, não fala merda, não sabe nada. Faz diferença nenhuma, cara, a Alemanha mandaram, mandar leopardo, se ela quiser mandar leopardo, ela manda, se ela quiser, ela não vai mudar nada, cara, mandaram o Heimar, agora vai mudar, o santo Javelin, ninguém mais fala dessa porcaria, pode ver, ninguém mais tá falando, porque era uma mentira, cara, uma lorota, mentira, um monte de mentira, o Russo levou um monte pra casa, tá cheio de vídeo aí de Russo posando com o Javelin, era tudo lorota, ele tava tomando um couro lá atrás, cara, tudo mentira, igual é o Heimars, o Heimars vai mudar a guerra, Game Changer, é Game Changer, para com isso, cara. Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês, na Guerra do Vietnã, O americano tinha até sensor de urina em cima da trilha Rochimim, pesquisem o que é a trilha Rochimim, tinha um sensor de urina, não adiantava nada, saía a vietnamitazinha desse tamanho, desse tamanho, dirigindo caminhão de Hanoi até o Vietnã do Sul, em trilha que passa uma vaca só, e ganharam a guerra. Vocês têm que entender o que é elemento humano, cara.